E se chama Não-Zombe do Sobrenatural. Vamos ver. Meu relato... Peraí, deixa eu ver se é um moço ou uma moça. É um moço que nos conta. Beleza. Meu relato se passa numa cidade do interior de Minas Gerais, em um pequeno distrito com características rurais, onde existia uma usina de açúcar centenária, cerca de 5 quilômetros do centro urbano, na época ainda em funcionamento. Minha família é dona de uma propriedade rural vizinha das terras da usina há cinco gerações. Meu tataravô foi um dos primeiros fornecedores de cana-de-açúcar para essa usina, com seus descendentes convivendo com esse ambiente até a sua desativação próximo do ano 2000. Hoje, apesar de algumas modernidades, a casa permanece com muitas características originais, mantendo principalmente as mesmas dimensões e aquela cara de casa de fazenda, com as paredes brancas e janelas azuis escuro, comum às fazendas de café do século XIX. Minha história se passa no ano de 1990, 1991. Eu não lembro precisamente a data. O que recordo é que havia ocorrido um sério problema elétrico que deixou a casa sem luz por uns dois dias. Naquela época, eu era um estudante universitário de 20 e poucos anos, que morava na capital para estudar. Meus pais, que moravam nessa fazenda, haviam viajado e eu, por estar de férias, fiquei responsável por tomar conta das coisas na ausência deles. Com o problema elétrico, não pude ir embora para a capital. Um tio meu, que morava na casa vizinha, vizinha, assim, em roça, né? Não necessariamente do lado, uma casa do lado da outra. Era vizinho de roça, ou seja, o próximo sítio era dele, vamos dizer assim. Ele me perguntou se eu queria dormir lá, pois a casa onde dormiria não teria luz, né? E eu disse que não tinha problema, pois já conhecia a casa e teria como me proteger de algo. Além disso, casa vazia poderia atrair o amigo do alheio, e eu tinha ficado como responsável pelas coisas da minha família, né? Como a propriedade ficava próximo da cidade, no começo da noite, peguei um carro e fui encontrar com os amigos para beber e me divertir. Quando contei o ocorrido aos amigos, eles perguntaram se eu tinha medo. Eu disse que não. Perguntaram, E a assombração? Você não tem medo? E eu respondi, que nada. Se o capeta vier, a gente se abraça. Detalhe, era época de quaresma. Já era bem tarde quando eu voltei. Não me lembro bem o horário. Cheguei, parei o carro na garagem de madeira, dei uma respirada, fechei a porteira do pé do morro, e, como de costume, né? A casa ficava no topo de um morro, com uma varanda contornando. Entrei em casa, maior breu, com uma lanterna em mãos, me dirigia ao meu quarto, que ficava num dos cantos da casa, e me lembro que estava bem fria aquela noite. Peguei umas roupas velhas, que eu usava para dormir, coisa que a gente falava que era roupa para usar na fazenda, vestia camisa, que tinha uma gola mega justa, aquelas que, quando se tira a orelha, sai junto, sabe? O quarto possuía uma porta de folhas duplas, e uma pequena tela mosquiteira, para servir de respiro. Havia também duas janelas duplas, com venezianas externas, e madeira inteiriça por dentro. Me preparei para deitar, deixando no criado mudo uma arma, a lanterna e meus óculos, já que eu era míope. Tudo fechado e lacrado. Me botei debaixo das cobertas e fui dormir. Em certo momento, comecei a sentir um frio, e acordei meio sem rumo, peguei minha lanterna, quando acendia de takuja, eu me deparei com uma coisa, que até hoje eu não entendi como aconteceu. Eu estava sem camisa. Detalhe, a camisa estava em cima da minha cama, aberta, como se alguém tivesse passado ela, em cima da cama. Considerando que eu nunca fui sonâmbulo, e a tal camisa, como já havia dito, só sairia junto com as orelhas, era apertando para sair da cabeça, eu fiquei sem saber de nada. Como que tirei? Ai, pensei, vai que eu tirei dormindo, vai saber. Vesti novamente a tal da camisa e voltei a dormir. Passou mais um tempo, não sei quanto, pois perdi a noção das horas, e do nada, algo começou a se debater bem próximo do meu rosto. Parecia como se você pegasse um pássaro pelos pés e ele tentasse fugir, mas isso colado na minha cara. só que ele não via nada, eu fiquei totalmente desorientado, eu liguei a lanterna, peguei os óculos, meio tonto, e nada. Levantei, olhei debaixo da cama, nada. Olhei pelas portas, olhei as portas e as janelas, tudo fechado, estava tudo lacrado. Passei o resto da noite com a lanterna na mão e os óculos na cara. Não vi mais nada. Será que eu estava ficando maluco? Virei sonâmbulo do nada? Será que o fato de eu ter zombado do sobrenatural ocasionou aquela visita estranha? Sei lá, quando eu conto, ninguém acredita, mas só eu sei o que eu passei. Nunca mais zombarei de coisas sobrenaturais. Pois é, meu amigo. Falou na brincadeira, né? Falou meio que na brincadeira, assim, ah, tem medo de assombração, não, seu capeta aparece, né, se abraça, se faz uma festa, sei lá, mas no fim, não sei se foi o capeta ou o que, mas algo estranho aconteceu. Aquilo iria acontecer mesmo se ele não tivesse feito aquele comentário? Nunca saberemos. A camisa dele, ele estava sem camisa, já aconteceu isso com outras pessoas, acordar sem roupa, assim, com a roupa fora do corpo, você fala, gente, como que isso aconteceu? E no caso dele, a camisa ainda apertava, era difícil de sair. E ela estendida em cima da camisa, eu, hein, sozinho na fazenda, rapaz, eu ia para a casa do vizinho na mesma hora. E esse negócio se debatendo no rosto dele, tipo, assim, aqui, será que eram fantasmas dessa fazenda, antigos moradores, antigo, pessoal antigo, aí, fantasmas que ainda estão na fazenda, que teriam feito, estavam tentando fazer alguma coisa, será que alguém tirou a camisa dele para passar, talvez, e deixou ali pronta para ele usar? Será que alguém veio mostrar que tinha matado um frango para comer e estava ali mostrando para ele, só que meio que, será que é outra dimensão? Será que, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa história, sempre com respeito, tá? E se vocês têm uma história parecida de algum casarão de fazenda aí, manda para a gente. ou com zombaria do sobrenatural, né? Manda para a gente.